Será que o Poco F6 smartphone lançamento da Xiaomi tem câmera boa? É o que nós vamos te mostrar nesse vídeo aqui, agora, nesse exato momento, eu já estou gravando com a câmera frontal dele em 1080, 30 fps, e nós vamos fazer muitos testes durante esse vídeo. Então, se você está preocupado se a câmera desse smartphone vai te atender, esse vídeo aqui é pra você. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo direto no meio de uma plantação de morangos, que eu acho que é um jeito bom de a gente testar a câmera do smartphone, porque a gente consegue aproveitar bem as coisas e ter muitas cores pra apreciar enquanto faz isso. Então, se você achar esse vídeo interessante, já sabe, né? Deixa aí o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e bora lá testar a câmera. Aqui é a câmera frontal, mas bora também testar a câmera traseira em vídeo e em foto. Bora! E pra fazer esse teste, nós viemos aqui, ó, no lugar no canto do Paraná aqui, hein? Cadê? Mostre para nós, ó. Olha que coisa bonita! Eu acho que esse tipo de teste é super interessante, porque ainda mais nesse caso aqui, que nós temos muitas cores. Então, aqui eu já consigo ter uma boa noção, né, de como ele vai captar o vermelho e tal. Quando a gente muda aqui também, já dá pra ter uma noção do foco. Vou pedir a ajuda da minha esposa aqui, dá uma olhada aqui pra nós. Olha aqui pra câmera. Diga X! Quer aparecer também, filha? Olha só. A minha filha não quer aparecer. Mas aí a gente já começa a ver. Olha só que lugar bonito, rapaziada. Plantação de morango e com os morangos caprichados, hein? Aqui nós estamos testando a grande angular dele, ó. Ele grava em 1080, 30 fps. Olá, garotas! Eu acho muito interessante a grande angular pra gente fazer esse tipo de imagem, pra você mostrar o ambiente, mostrar o cenário. É realmente muito legal. Mas, se você quer mostrar uma coisa mais de perto, ela já não tem tanto detalhe assim. O que você conseguiu aí? Um morango de coração? Bonito, né? E aí, como que tá a sua cesta, filha? Mostra aqui pro pai. Cheio demais! Ó, olha o que eu trouxe. E agora que já tá pago o morango, hora de comer, né? Tá bom aí, filha? Ó, você sobe, pula e pula aqui pra baixo. Tá bom. Bora testar aqui o zoom com o Poco F6. Minha filha tem algum lugar dentro daquela casa. Vamos lá. Não, consegui colocar. Ah, achei. Passou pela janelinha. Duas vezes de zoom aqui, filmando em 4K. Bom mesmo. Tá eu, que vim de tênis branco para o Paraná. E aí, você já sabe, né? Terra vermelha daqui vai deixando as suas marcas. Mas, é o tênis mais confortável que eu tinha. Tênis baratez do AliExpress. Tá de boa. Minha criança tá por ali em algum lugar. Quer dizer, a minha tá por ali. Mais umas outras crianças, né? Mas, olha aqui, o lugar bonito. Gente! E como eu tô da boa viagem dessa família, não pode faltar uma estrada de terra. Que, certamente, é o pior caminho para chegar naquele lugar. Eu já vi o cara falando que tinha outro caminho. Mas, esse aqui, acaba sendo mais prático pra nós. E vai balançar pra caramba. Então, é um bom momento para a gente testar a estabilização do celular, ó. E aí, o que vocês acharam? A câmera tá boa ou não? Olha o consumo desse carro. Bora ver aqui quanto que nós rodamos, ó. Estamos praticamente no mesmo lugar que eu zerei a quilometragem dele. 68 km por hora. Média boa, né? 2 horas e 40 de estrada. 180 km. Média de 15 por litro. Tá bom pra caramba. Ainda fomos montar o berço. A pequena que tá vindo. 2 horas de montagem. E, dessa vez, foi mais rápido porque tinha as ferramentas certas, ó. Tem essa furadeira. Furadeira, a parafusadeira do AliExpress. Aqui, ela custou uns 100 pila. E ajudou pra caramba. As broquinhas também. Acho que o kit com 5 dessas. A broca não. A ponteira ali, o bit. Enfim. Custou, acho que 20, 10 reais. Enfim. Bem baratinho. O kit inteiro. Muito bom. E, cara, conseguimos montar. Nos últimos parafus... Eu tive a proeza de parafusar um negócio ali. Ao invés de olhar, eu coloquei o dedo ali pra sentir. Só que eu parafusei demais, ó. E eu parafusei um dedo junto. Deixa eu ver. Olha aí meu dedo, filha. Deixa eu ver. Aí você vai apertar meu dedo, moscado? Tá montado. Bora encerrar o dia agora com a parte boa que é a jantar. Agora sim, vamos para a parte final do dia, que é preparar aqui um hambúrguer. Olha aí. Sempre filmando com o Poco F6, tá? Vou dar um rolê aqui pra vocês. Mostrar só que eu molhei a horta. Só que a ideia aqui é mostrar o quê? Caminhando pro celular. A luz artificial. Então, nós conseguimos dar uma observada como que ele vai se comportar em ambientes com menos luz, né? Como que você vê de informação. Dá pra ver. Até que tem uns negocinhos vermelhos ali, que são os tomates, né? Claro, tem pouquíssima luz nessa região, mas dá pra gente ter essa noção legal. E se eu tentar fazer assim? E se eu tentar fazer assim? Fica legal, não? Com pano no ombro e tudo. Tá boa a imagem? Agora já estou mais perto da luz. Me diz aí. Tá interessante? Poco F6 gravando com a câmera principal dele à noite. Me conta aí, o que você achou das câmeras do Poco F6? Tanto em foto quanto em vídeo. De modo geral, nós curtimos bastante nos dois modos, né? Foto e vídeo. Mas vale citar alguns pontos bem interessantes. Vocês viram aí durante o vídeo que quando eu filmei os morangos ali, tava aquele morango de cinema. Coisa linda de se ver. Talvez você goste desse tipo, mas vale citar que não era a cor original daquele morango. O celular deu uma caprichada na saturação. Deixou assim a imagem bem bonita, bem atrativa quando nós olhamos pra ela. Mas o morango não tava tão vermelho daquele jeito. Em outros pontos, nós percebemos que quando filmava a pele, ele trazia um tom mais amarelado. Estilo Homer Simpson, tá? Dito isso, ele fez sim boas fotos e bons vídeos, principalmente quando nós temos uma iluminação muito boa. Vocês viram quando eu fui filmar ali com baixíssima iluminação, ficou um negócio bem terrível. Mas isso não dá nem pra julgar o smartphone. Se você não tem boa iluminação, qualquer câmera vai sofrer. O que tem um destaque negativo aqui é a câmera frontal, que filma em 1080, 30 e 60 fps. Faz boas fotos e tal. Esse não é o ponto negativo. Grava em 1080, 30 e 60 fps. E por que isso é negativo? Porque o processador desse celular já tem suporte a 4K. Só não foi colocado aqui. Talvez pra vender os aparelhos mais tops, ou talvez porque a Poco não quis. A Xiaomi não quis fazer isso. E poderia. Mas eu quero saber a tua opinião, me diz aí nos comentários. E se você quiser comprar esse aparelho, vou deixar o link da melhor oferta aqui na descrição. Se curte o vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!